Música Aqui no Brasil o futebol é uma paixão nacional. Pode ser futebol de campo, de praia ou de quadra, como aqui essa garotada, que tem poucos anos que chegaram ao país e já estamos aqui mostrando para que veio. Tem um time para o Jeppes agora e tem um time para quando tem campeonato aí. Faz tempo que vocês estão aqui treinando? Faz, tem cara aqui que já é velho aqui. Tem quantos atletas aí se preparando? Tem uns 20 aqui. Vocês pertencem a alguma escola aí? Carlos Martins. Carlos Martins. Toda a galera aqui é do Carlos Martins? Carlos Martins. Qual o horário que vocês vêm treinar aqui na quadra? 8 horas. Todos os dias? Nem todos os dias, a gente falta algum dia aqui. É, batendo essa bolinha aqui na quadra, você se inspira em quem? Se inspira em ninguém, se anima em mim. É? É. Vocês tem um treinador? Não, tem. Só que é do colégio. Martins. O Martins, irmão do Walter. Como é que vocês estão se preparando aí para o Jets que está chegando? Rapaz, nós estamos aqui treinando aqui, mas nós treinamos segunda-feira lá no ginásio. Você acha que o time de vocês tem chance? Mas não sei. Só no dia mesmo nós vamos ver. Nós já estamos aqui dois dias começando os treinos. O treino é só que nós mandamos fazer as camisetas lá do Carlos Martins. Aí o jogo vai ser dia 12. Quem está incentivando vocês? Tem uma professora e tem um professor Vártemis. E o técnico, por que ele não está aqui para orientar vocês aqui? Não, aqui é só nós mesmos que marca, nós, para poder treinar, nós mesmos. O treino deles é só dia de segunda lá no ginásio. E vocês estão indo bem aqui no treinamento? Estamos sim, nós estamos treinando muito. Já saiu algum gol aqui hoje? Já, 1,90. E aí Tchau! Aplausos